Olá! Bem-vindos ao Hola Morty! Eu tava aqui embaixo ouvindo uma música, eu tava ouvindo uma música dos Beatles, aquela banda do Paul McCartley e do Joe Lennon... Lennon. Eu também estava lendo a letra. E ler é uma coisa muito interessante que a gente consegue fazer, porque a gente consegue representar a fala com a escrita, mas é a partir daí que as pessoas confundem tudo. Porque as pessoas chegam e falam, ah, deveria ter uma reforma no português para mudar tal fenômeno gramatical. E não é bem assim que funciona, não é mesmo. Hoje a gente vai ver o que é uma reforma ortográfica, como acontece o que é ortografia, o que é escrita. Eu sei que eu já falei várias vezes antes da origem do nosso alfabeto e tal, mas vamos ver hoje mais sobre reformas ortográficas e porque ela não é o que você pensa. Para começar, vamos recapitular de onde vem todas as línguas do mundo. Nós não sabemos. É, a gente não sabe de onde vem as línguas, como começou, qual foi a primeira e tudo mais. Mas a gente consegue ter uma noção melhor em relação à escrita. Porque, afinal, a língua é uma coisa que é natural e que veio evolutivamente dos seres humanos, até onde a gente sabe. Não sei que um alienígena tenha vindo e nos ensinado, mas é uma coisa que é muito anterior à escrita. A escrita só começou depois de muito tempo. Daí nós tivemos a escrita dos Sumérios, que é um dos mais antigos, um formato cuneiforme, que depois foi usado pelos acadianos, etc. E, bom, eles começaram a representar a escrita de uma forma como eles podiam. Isso nasceu também na América Central, com os maias, nasceu também com os egípcios, nasceu também com os chineses. E assim a escrita nasceu em vários lugares. Mas note, a escrita foi criada como uma ferramenta conscientemente, não inconscientemente, como a língua. E ela é usada para representar a língua, para facilitar a nossa vida. A partir daí, depois de muito tempo, mas muito tempo mesmo, digo, tipo, depois da Renascença, ou durante a Renascença, as pessoas começaram a tentar mais padronizar a escrita. Porque antes cada um que escrevia mais ou menos como queria, porque não tinha uma norma. Certo? Não tinha uma norma. Você deve escrever assim. E daí começaram a fazer as línguas padrão. Bom, mas a gente tem o português padrão, que é como está escrito, as coisas aqui ao seu redor, no YouTube. Ou se você estiver no YouTube em inglês, está escrito em inglês padrão e por aí vai. E falando agora, na verdade, muitas línguas nem tem uma forma escrita. É sério, a maior parte das línguas não tem nem uma escrita padrão. Ou seja, uma escrita que é reconhecida. E nem uma escrita rudimentar. Algumas línguas só não têm escrita. Não são representadas de forma escrita. E a maior parte delas é assim, como eu já disse. Então, começa a entender por aí como a escrita é uma coisa que é artificial e que é uma ferramenta, como as outras todas que nós usamos até para escrever. Então, a escrita é uma convenção, ok? É uma coisa que nós chegamos conscientemente e nós concordamos e pensamos. É assim que escreve o português. É assim que escreve o espanhol, ok? E um exemplo de língua que não tem uma língua escrita, não tem uma forma de escrita, não tem uma ortografia padronizada e reconhecida, é o Vêneto, que eu sempre falo, que não tem uma forma de... Ah, todo mundo escreve assim, tem uma instituição totalmente reconhecida que rege toda a escrita do Vêneto, não tem. E outras línguas indígenas pelo mundo, em todos os continentes, todo continente tem línguas que não tem uma forma padronizada. Daí, quando uma organização vai criar uma ortografia padrão, elas podem escolher dois tipos principais. A gente pode falar de uma ortografia mais transparente, mais fonética, mais fonológica, que leva em consideração só os sons da língua e, pelo menos, os fonemas da língua, né? Ou a gente pode representar, fazer uma escrita mais etimológica, que revele as origens da língua, uma forma antiga da língua, preservar uma forma antiga da língua, de como ela era falada antes, mas eu já falei mais sobre isso nesse vídeo, sobre cedilha, s, z, por que existe tudo isso, e tem um outro por que é ch e por que é x, e tem um outro que é por que é g e por que é j. Então, tem vídeo sobre tudo isso aí, vai lá ver. E o português é uma mistura de ambas, porque ao mesmo tempo que ele preserva muita coisa do latim, como h, ou muitas coisas até do galego português, dos vídeos que eu já falei, ele também é um tanto quanto fonológico, né? É uma mistura muito boa dos dois. Mas a escrita do português, até bem pouco tempo, aliás, a gente não precisa voltar nem dois séculos para isso, era um pouco diferente, nós escrevíamos ainda mais etimologicamente, ainda mais com essas coisas, por exemplo, ortografia era com ph e com ph, ou sofrer era com dois f's, ou somente tinha esse acento marcando a sílaba com a tonicidade secundária, somente, porque vinha de só. E, bom, era uma forma, a convenção da época era essa, era fazer uma ortografia mais parecida com a do latim, e depois nós simplificamos para uma ortografia um pouco mais fonológica, sem essas frescuras de TH e PH que tinham no latim. E uma língua que é totalmente ainda, de raízes, que se escreve totalmente etimologicamente, praticamente, é o inglês. Por exemplo, a palavra night, de cabavaleiro mesmo. Night se escreve como era falado há muito tempo, Knicht, Knicht, mas hoje em dia é night. Esse é um exemplo, o inglês é um exemplo muito clássico de uma língua que usa uma escrita totalmente etimológica. E outra coisa que influencia muito o que aconteceu no inglês foi a grande mudança vocálica, que eu já falei aqui nesse vídeo também, a grande mudança vocálica, que fez com que as vogais do inglês ficassem escritas de uma forma muito bizarra. E é, existem reformas que as pessoas gostam, existem reformas que as pessoas não gostam, mas é uma convenção, ela não é realmente o que está acontecendo na língua, porque a língua continua sendo falada e ela é feita de sons e não de letras. Afinal, uma consoante e uma vogal é um som. Uma letra não pode ser uma consoante e uma vogal. Aliás, o H seria o quê? O H não tem nem som. Mas enfim. E bom, um exemplo ruim, quer dizer, não foi totalmente ruim, foi essa última reforma ortográfica que nós tivemos no português, que só mudou a escrita de algumas poucas palavras, mas tirou o trema. E o trema era muito útil, eu entendo a função do trema, eu amo o trema, e eu continuarei usando-o. Mas como eu disse, é só uma convenção, é só uma forma de todo mundo se entender, ok? E a reforma se dá quando a organização ou as instituições que cuidam de uma língua, da escrita de uma língua, eles decidem mudar, aprimorar às vezes, porque a língua já mudou, em muitos casos, mudou fonologicamente bastante, e a escrita já está ficando muito etimológica, ou às vezes só para melhorar, como foi o objetivo dessa última. Mas a questão é, às vezes eu vejo muita gente falando, por exemplo, a conjugação de sei lá o quê do português é muito difícil, devia ter uma reforma para mudar isso. O que a escrita tem a ver com a gramática da língua? Assim, a gramática da língua não muda, tipo, a partir de agora é assim, vamos tirar esse tipo de verbo, vamos começar a usar o plural? Não. B. Não é assim que funciona. Uma reforma só consegue mudar a escrita, a gramática vai mudando com o tempo com os falantes. Ou você acha que teve uma reforma, os latinos chegaram lá no Lasso, antigamente falaram, hum, nós falamos proto-itálico, mas agora a gente vai falar latim. Julio, anota aqui as coisas, nem sei se existiu o nome Julio na época, ou o antepassado de Julio, devia ter. Julios, Julios, se fosse, hum, proto-itálico. Mas, enfim, então, não adianta pedir reforma. Se você quiser pedir uma reforma, peça para simplificar, para, sei lá, todos os sons S, são representados com S, 100% das vezes, esse tipo de coisa é uma reforma ortográfica. Já falar, tal critério da língua devia ser mudado, não é assim que funciona. Elas, sabe, é uma coisa que vai mudando com o tempo. Não tem, tipo, pá. E a língua muda sozinha e de forma até muito misteriosa. Fonologicamente, morfologicamente, sintaticamente, semanticamente. E, bom, é trabalho de linguistas estudarem isso, né? Se fosse fácil, como um decreto, era só decretar e fazer uma língua super lógica para o mundo todo. E dane-se, mas isso jamais funcionaria. Então, tenha isso na cabeça. A língua é falada. No caso das línguas de sinais, ela é sinalizada. Mas a língua é articulada, por nós, inconscientemente. A escrita é uma coisa consciente. Criada conscientemente, pelo menos. Mas, é claro, que a escrita faz um contínuo com a fala, né? Em termos de língua escrita, norma culta, ela é uma norma mais própria, mas esse é outro assunto. No português, eu já falei isso em vários vídeos antes também. Quando começaram a escrever os textos em galego-português, em língua vulgar, no romance, que se falava em português na Galiza, tiveram que inventar toda uma forma de representar essas coisas novas. Mas não era padronizado. Então, cada pessoa escrevia de uma forma um pouco diferente, como convinha. Ou, às vezes, representavam mudanças únicas dos dialetos delas. O galego, vizinho aqui, do norte, o galego até pouco tempo não tinha nenhuma língua padrão, porque o galego era uma língua minoritária da Galiza, né? Que era o domínio espanhol. Mas, existe hoje a Academia Galega, e existe a quem espanifique um pouco a escrita do galego, e a quem é português e a escrita do galego. Mas é isso, a escrita é basicamente uma escolha. Você, nas mensagens, você abrevia, você faz coisas que você não faria numa redação. Porque a escrita, ela é uma ferramenta só. Ela é pra gente sinalizar o que tá acontecendo, o que a gente tá querendo falar quando a gente não tá ao vivo com a pessoa. É basicamente isso. E, se você gostou desse vídeo, curte-o, compartilha nas redes sociais, Segue também o Holomorphe nas redes sociais pra você receber notificação... Aliás, pra você receber a publicação de quando ser coisa nova, às vezes eu posto coisa nova. Eu sempre pergunto agora também qual tema que vocês querem, eu coloco uma votação. Então, vote no tema da próxima semana. Se inscreve no canal embaixo, se você não for inscrito. E ative esse sininho pra você receber notificação de quando sair vídeo novo. Comenta qualquer coisa embaixo, qualquer dúvida, qualquer dica, qualquer pergunta. E, como sempre, salve! Tchau, tchau!